Um livro encantado com diversas histórias onde eu preciso formar o final correto Esse é o roteiro de Storyteller Tá parecendo aquele livro do Xereque, mano Daqui a pouco sai o Xereque aqui E o burro também, daqui a pouco dá as caras Deixa o seu like porque esse é o livro de Storyteller aqui Um livro sobre criar histórias Então tudo que acontecer aqui sou eu que tenho que dar as ordens Introdução A coroa está no final deste livro Ela é concedida apenas aos melhores Storytellers do reino As páginas estão vazias, a não ser por seu título Cabe a você preenchê-las com os contos mais cativantes possíveis Complete este livro e prove que você merece o título de Storyteller Pelo que eu vi, então eu posso meio que dar uma ordem diferente Não tem uma ordem certa Eu posso criar a história do meu jeito O capítulo 1 aqui é a vida e morte Adão começa sozinho, encontra o amor e morre feliz Então eu tenho que fazer a história de acordo com o que está sendo descrito A gente tem aqui a cabecinha do Adão e da Eva No primeiro quadro o Adão ele está sozinho né Sem o amor Aí no segundo quadro ele vai encontrar o amor dele que é a Eva Os dois ali estão com aquele folheto para esconder as partes íntimas E no final só ele morre feliz E completamos o primeiro capítulo Bora para o próximo? Eva morre com o coração partido O que? A Eva morre? Cena de amor? Tá, agora eu vou ter que criar a cena também Então a Eva estava aqui Conheceu o Adão Ficou apaixonada Até que o Adão foi de vala Adão foi de valeta A Eva ficou ali Adão, pelo amor de Deus Homem, não morre! Acredito eu que a última cena é só colocar a Eva aqui Morrendo de coração partido Foi jogar no Vasco A criança de casa está gostando de ver o Rafael jogar Vendo o fantasma de um amante Pera aí, amante? A Eva conheceu o Adão Beijou Adão foi de valeta E depois a Eva parece que Não sei se eu tomei um susto de o Adão ter virado um fantasma Ou de ele estar quase desmonetizando o meu vídeo Com esse folheto aí de samambaia no amendoim, mano Completamos o primeiro capítulo E agora vamos para o capítulo 2 Corações partidos Recuperação, milagre, azarado e pesar Esses são os quatro tópicos aqui que a gente vai explorar Coração partido é emendado Tá, moleque agora está cheio de personagem aqui Tá, provavelmente a mulher aqui A Leonora estava lá Casou com o Edgar O Edgar aqui era o galã da vida dela Só com o Edgar foi de valeta, mano O Edgar foi jogar no Vasco A mulher ficou de coração partido Mas casou com outro aqui que era o Bernardo, mano Bernardo, galãzão Foi emendado Galã corcunda, né, mano Bernardo chegou para tirar a mulher da bad E essa Isabel ficou de fora, mano Não sei onde é que eu colocaria ela Acho que a gente não precisa usar todos os personagens Nossa, no caso o jogo aqui ele está pedindo para a gente fazer sem mortes, né Não é obrigatório, mas você consegue uma pontuação melhor Vamos tentar fazer isso? Sem mortes, vamos usar o Edgar, mano O Edgar conheceu a Leonora A Leonora pulou a cerca com o Bernardo Espera aí Mano, a Leonora é fiel, mano Fui fazer ela pular a cerca O Bernardo aqui tomou um fora Mas pelo menos a gente tem um coração partido aqui Vamos emendar esse coração partido Ele vai conhecer a Isabel e ficou legal, tá? Todo mundo feliz É que nem programa do Rodrigo Faro O cara chega de skate lá, já toma um tom e sai feliz Vamos embora de novo Coração partido é emendado É a mesma ideia, só que agora só tem dois personagens É, cara, acho que não vai ter que fazer Vai ter que casar essas duas mulheres aqui Uma vai de valeta Essa aqui já vai de valeta Porém, a Isabel vai ressuscitar Eu acho que a Isabel agora ressuscitou E no dia que a Leonora voltou lá pra ver o túmulo É, não aconteceu nada Eu achei que ela já ia estar ressuscitada Eita, agora me pegou Me pegou de um jeito aqui Tá, eu vou ressuscitar a Isabel Vamos tentar casar as duas de novo só com a alma Que foi, Brasil Foi, Brasil Tá bom, tá umas histórias de casos de família da Cristina Rocha Daqui a pouco aparece aqui a peça daquele cara que faz o Sweet Dreams aqui pro meio da história Todo mundo rejeita o Edgar Coitado, mano O Edgar vai tomar fora de todo mundo Até do Bernardo, mano Edgar vai tentar casar com esse cara Esse cara não vai curtir Eita, curtiu Tá bom Cada um com seus esquemas Peraí, todo mundo precisa rejeitar ele Como é que eu refaço pra ele ser rejeitado? Não conhece o cadáver aqui Porque ele nem chegou a conhecer Tá, mano, agora me pegou esse jogo aqui, mano Não entendi o que eu preciso fazer pro Edgar ser rejeitado Ah, eu preciso primeiro casar o Bernardo com essa mulher Que no caso é Isabel, né? Vamos falar o nome dessa mulher Aí depois o Edgar vai tentar dar em cima da mulher Mas ela tem um esquema com o cara lá E aí eu vou fazer o seguinte Vou fazer a mulher do Bernardo ir jogar no Vasco O Bernardo vai se casar com uma nova mulher que é a Leonora E a Leonora vai rejeitar o cara aqui E o Edgar vai de vapo, mano Peraí, eu não entendi direito, cara E agora? Todo mundo rejeita o Edgar Eu vou ter que fazer esse Bernardo rejeitar o Edgar também, cara Eu criei aqui um quebra-cabeça que nem eu mais tô entendendo nada Peraí, reconstrói tudo Vamos reconstruir tudo Sai você daqui, sai você daqui Chama a Cristina Rocha Já do caso de família que o bagulho vai ficar pegado aqui Tá, vamos começar a tentar ser mais direto aqui nas escolhas Leonora vai casar com o Edgar Logo, logo, Leonora já vai de vapo Vamos arrumar já outro casamento aqui do Bernardo com a Isabel Isabel foi de valeta também Não, muda, muda tudo, tudo, tudo Meu Deus, cara Como é que eu faço todo mundo rejeitar o Edgar Em seis quadrados, em seis quadradinhos de história, cara Tá impossível isso aqui, mano Tá bom, casei Bernardo e Isabel Edgar, o talarico, foi tentar dar em cima da Isabel e não deu certo pro Edgar Depois, o Edgar já foi dar em cima do Bernardão, mano Bernardão já falou Tô lá sério com a Isabel Só que mal ele sabia que Isabel ia jogar no Vasco Peraí, não precisa, não precisa fazer ninguém jogar no Vasco, cara Que que eu tô querendo fazer os caras jogar no Vasco Ah não, porque eu preciso fazer alguém se apaixonar pro Edgar tomar mais um fora de alguém que tá comprometido Então eu vou ter que botar alguém de vala aqui, mano Isabel vai jogar no Vasco Logo depois, o Bernardo conhece a Leonora E aí no último casamento O Edgar tenta dar em cima E vai! Brasil Moleque, esse aqui foi demorado, hein Eu sou meio burro pra jogar esse jogo que tem que usar lógica, cara Mas, vambora Conjuge e sobreviventes encontram conforto Duas pessoas viúvas aí que perderam o par vão ter que se encontrar no final pra terminar feliz E aqui tem seis quadros Mas tá escrito aqui que as histórias podem ter menos quadros Então provavelmente eu ganho um bônus Se eu conseguir completar a história aqui sem usar todos os quadrinhos É isso que eu entendi mais ou menos Tá bom Edgar tinha casado com a Leonora Leonora foi de Vapo Edgar ficou bad Enquanto isso Bernardo tinha casado com o Isabel Bernardo foi jogar no Vasco E aí, Edgar e Isabel se encontram e formam um lindo casal Ponto pro time dos viúvos Eu acho que eu completei tudo O segundo capítulo eu completei E agora vamos ver o que que tem lá no terceiro capítulo Aparições Aparições o que? É óbvio nisso aqui, cara? Revelação, desalento, reencontro e calamidade Tá, vamos começar aqui por revelação O choque de Edgar Tá, mano, o cara tomou um choque aí, velho Mano, agora é umas paradas que envolvem além de relacionamento É o cara aqui tendo uma crise neurótica aqui com seus próprios pensamentos Amnésia Que que é isso? Edgar tem uma amnésia Esquece de tudo Quando vai se olhar no espelho Ele não se reconhece E ele morre sem saber quem ele é Pronto Edgar se olha no espelho e se conhece Quer dizer, se reconhece Aí depois o Edgar, ele vai ter uma amnésia E vai morrer de amnésia Ô mano, esse aqui tá me pegando de um jeito, hein Pera aí Pera aí Edgar morreu Ele morto Se encontrou sendo, parecendo um defunto Ele vai ter uma amnésia Vai esquecer de tudo que ele tinha morrido Quando ele olhar que ele virou um fantasma Ele ficou em choque Legal, rapaz A história é legal Matei um burro igual eu tô conseguindo jogar esse jogo Eu achei que ia ser mais complexo A rejeição de conjuge É, agora as coisas vão ficar um pouco mais complicadas Acredito eu Tudo bem, vamos casar aqui primeiro o Edgar e a Isabel Aí nisso Pera aí que eu já matei a charada Aí nisso A Isabel bate as botas E o Edgar fica triste Só que a Isabel Ela do nada Ela ressuscita Porém, enquanto isso O Edgar já tava armando os planos pra ficar com a Leonora E aí a Isabel voltando que nem o Goku Depois de ter morrido na luta contra o Cell Ela tenta reencontrar o Edgar Mas o Edgar está apaixonado E acabar, Brasil Caraca, mano, tô matando a charada em todas, cara Eu sou um gênio Conjuges com o coração partido se reencontram Isso aqui é muito simples É só casar os dois Caso os dois Depois Os dois vão de valeta Nem precisa levar os outros pra ver Depois os dois ressuscitam E aí eles vão lá E casam de novo Ah, pera aí Eu preciso fazer os dois partir o coração Partir o coração Nossa, aqui vai ser complexo Porque como que eu vou partir o coração da outra? Tá bom, vou deixar aqui só o quadro Onde a Leonora foi de vapo Depois Pera aí, se eu ressuscitar a Leonora Antes de colocar ela aqui? Tá, eu vou ressuscitar a Leonora Ela vai encontrar o Edgar Já vi que eu sou um mula mesmo Que eu não tô conseguindo passar isso aqui não Tá, deixa eu limpar tudo essa história, mano Pra mim pôr minha cabeça no lugar E conseguir entender o que eu tô fazendo Conjurges com o coração partido Se reencontram Tudo bem Vamos casar O Edgar E a Leonora Depois disso Edgar vai de vala E a Leonora chora Mas a gente ressuscita O Edgar Pra casar com a Leonora De volta E dessa vez Quebrar O coração do Edgar Mas no final Todo mundo ressuscita E não dá certo isso Cara, mano Isso aqui me pegou agora, velho Pera aí Não precisa casar ele de novo Porque eles já se amavam O Edgar ressuscitado Vai saber Que a Leonora Também bateu as botas Mas a Leonora Também vai ressuscitar E vão se encontrar Novamente No último quadro Eu sou um gênio, mano Tem um tópico aqui Que é um bônus Que a gente pode completar ou não Que é na vida após a morte Tá, eu não sei, mano Eu não vou tentar fazer Porque eu sou burro Imagina fazer Completando todos os tópicos Coração partido para todos Eita, mano Eu vou ter que deixar Todo mundo de coração partido Tá bom Vamos começar sempre casando Alguém aqui Leonora A primeira que vai reforçar o Vasco Vai ser sempre a Leonora aqui Eu não sei o que eu tenho Contra a Leonora Mano, eu acho que eu nem preciso Matar alguém Especificamente Pra partir o coração Mas se eu mostrar Pra Leonora Que o Edgar Já tá de rolo com a Isabel Provavelmente vai partir O coração também Então é isso que a gente vai fazer A gente vai casar O Edgar com a Isabel E aí, vamos tentar ver Se a Leonora encaixa Nesse quadro aqui Não, a Leonora não encaixa Só pode usar dois personagens Por quadro Eu pensei que ia dar Dá pra botar a Leonora No cantinho de butuca Só vendo a tragédia acontecer Tá, eu acho que agora Tá na hora do Edgar Edvala pra quebrar o coração Da pobre Isabel Da pobre Isabel Aí a gente ressuscita A Leonora Que ainda não quebrou o coração E ela vai ver Que o Edgar também foi de valo Ao seu primeiro amor Mano, eu sou um gênio nisso aqui Cara, pelo amor de Deus Esse jogo deveria ter meu nome Cara Story Rafa O homem tá gabaritando tudo É prova do Enem aqui O quarto capítulo é O porão Veneno Tragédia Cólera Inversa Tudo isso na novela das nove O primeiro capítulo Se inicia com Lenora bebe veneno Será que eu preciso fazer O Edgar Ficar com o Bernardo? E aí a Lenora Tentar pegar um dos dois E a Lenora Ser obrigada a beber veneno? Era isso Não bebam veneno Pelo amor de Deus É uma história aqui De quadrinhos Ela foi pensar no Bernardo Tomou um litro a mais de conhaque Caiu tendo um ataque epilético Que nem o Meshawlin Envenenamento duplo Tá bom Edgar Casou com a Lenora Aqui tem poucas opções Mano Não tem mais personagem Lenora Vai jogar no Vasco Aí o Edgar Fica na bad E vai tomar A suquita do capiroto Só que quem ressuscita É a Lenora E a Lenora Vai ver que o Edgar Bateu as botas E aí a Lenora Não quer mais viver E toma também A suquita Do bicho ruim Isabel casa novamente Essa Isabel Tá gostando de casar Essa Isabel Não sei porquê Mas ela tem uma cara De vilã Parece a mini ranheta Do pica-pau Tudo bem A Isabel Casou aqui no primeiro quadro Com o Edgar Mas os dois Talvez tiveram uma discussão De casal Depois disso aqui O Edgar foi lá Tomou um gole de vinho Ficou louco E depois ele achou Que o Veneno Era mais um gole do vinho dele É, não quis beber Pera aí Vou colocar a discussão Aqui de novo Discussão entre Edgar Fechou o tempo O Edgar Será que isso é o suficiente Pro Edgar Querer ir lá tomar Uma golada Da suquita É, isso aqui Não é o suficiente Mas Edgar Tá meio ruim Da cabeça agora Né cara Será que a briga Vai ser com a Leonora Mano A briga com a Leonora Agora Moleque Esse aqui Tá quebrando a minha cabeça Eu tô me sentindo Uma mula aqui Jogando isso aqui Como é que eu vou fazer Aqui Eu não sei Eu não sei Passar isso Opa Coloquei alguma coisa Aqui E parece que a Isabel Ela quer sabotar Alguém com esse veneno Mas vamos trocar Então a pessoa Que ela Discutiu Vamos Fazer ela discutir Com uma Opa Eu falei que essa Isabel Tinha cara de vilã Desde o começo Moleque Eu não confiava Nessa Isabel Ela envenenou O vinho aqui Do Edgar O Edgar vai tomar A golada do vinho Envenenado A Isabel vai lá E casa com a sua Nova esposa E a Leonora Meu Deus do céu Que história De Cristina Rocha Casas de família Isso aqui Sabe que eu tô No caso de família Isso aqui Virou uma treta De família Que daqui a pouco Vai aparecer a Cristina Rocha Aí cara Isabel comete um crime Depois de envenenar A cachaça do Marley Aqui do Edgar A Isabel vai cometer Outro crime Como se ela já Não tivesse cometido Né cara Pera aí A gente tem aqui Leonora e Edgar Casados E aí tem a cena Do veneno Onde É Essa Isabel Gosta de um veneninho Né mano Isso aí usa um regedite No mouse Pera a gente só precisa Criar a situação Pra que ela queira Se vingar de alguém Aí ela vai querer Dar em cima Do cara aqui Que já é casado Do Edgar Né mano Edgar vai dar um fora Na Isabel Ela vai ficar Ela vai ficar Pistolada Vai lá buscar o veneninho Pra querer apagar A mulher Do Edgar Moleque Simplesmente Ela vai envenenar A bebida Aqui da Leonora A Leonora foi de vapo Menor Mas todo mundo morre Tem como fazer Todo mundo morrer Na história Tá Vamos tentar Casar o Edgar Com a Isabel Mano Tem que fazer Um quebra-cabeça Muito complexo Pra encaixar Todo mundo Com uma morte Aqui mano Tá bem difícil De pensar nisso Em seis quadros Só se a gente Fazer isso aqui A gente Colocar aqui A Isabel Também querendo Dar em cima Dessa mina aqui É já ficou um clima Meio pesado ali Mas eu acho Que não desenvolveu nada Vamos trocar Os fatores aqui Vamos tentar fazer A Isabel Dar em cima Da Leonora A Leonora Deu um fora A Isabel Vai querer Não vai querer nada não Pera aí Cara Não vai dar Não tô conseguindo Minha cabeça Não tá funcionando aqui O Edgar E a Isabel Aí depois disso O Edgar A Leonora Vai tentar dar em cima Nisso a Isabel Já vai saber disso A Isabel já vai lá Vai pegar o veneninho Vai lembrar Da Leonora Leonora com o coração Partido Tomou um vinho Ah Parece que as pessoas Também tomam um vinho Só de estar com o coração Partido Só preciso dar um jeito De envenenar Mano Minha cabeça Não vai conseguir encaixar Isso aqui não Pera aí Será que a outra Aqui também vai ficar Ai meu Deus A outra tomou o veneno Pensando no cara E foi vivapo Aí o Edgar Vai ver o fantasma Não tem nada a ver Com o fantasma Tá não sei Eu não sei rapaziada Eu vou terminar por aqui Se vocês curtiram Esse primeiro episódio De Storyteller Comenta aí Continua Que aí eu trago mais Mano Que realmente Eu não sei Como é que eu faço Pra decifrar agora O que precisa fazer Vou deixar Vou deixar As próximas páginas Aqui Pros próximos capítulos Tchau Obrigado.